Foi condenado a 20 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado Vitamar Costa da Silva, que foi submetido ao Tribunal do Júri na última segunda-feira Ele foi denunciado pelo Ministério Público e acusado de participação no crime contra o prefeito de Buriti Bravo à época, João Henrique Borges Leocádio O crime ocorreu no dia 10 de março de 2005 A sessão do júri ocorreu na última segunda-feira, dia 18 de fevereiro no salão do Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís Assim que foi condenado, ele foi encaminhado à unidade prisional A sessão foi presidida pelo juiz titular da quarta vara do júri, José Ribamar Goulart Hilui O corpo do prefeito de Buriti Bravo foi encontrado em uma estrada carroçal no povoado Gamileira, que é um povoado do município de Buriti Bravo no dia 10 de março de 2005 Outras informações, você acompanha em nossa programação Julimar Silva, com imagens de Marcos Gonçalves para a TV Guanaré na verdade, eu acho que é um povoado do júri em uma estrada carroçal no dia 10 de março de 2014 eu acho que é um povoado do júri